Olá traders, muito boa tarde, aqui quem fala é Danilo, analista da Capitalizo, iniciando o canal da Capitalizo, a transmissão ao vivo da análise do fechamento do pregão, programa que eu apresento todo dia aqui pelas 18 horas, após o fechamento do pregão à vista. Então é nesse momento pessoal, que através da análise técnica, que é a análise gráfica que está aí na tela para vocês, através dela que eu verifico aí sinais de compra ou venda, ou sinais de movimento de tendência de alta ou de baixa nos principais mercados e no nosso mercado. Lembrando que eu verifico movimentos especulativos de curto prazo, ou seja, analiso o gráfico diário, e vai depender de cada um aí, aceitar ou não os padrões que eu comentar. Beleza? Então vamos lá para o mercado, todos os mercados do mundo em alta de novo, tudo em alta na banhã, Europa em alta, Estados Unidos meio misto, alto e leve, petróleo chegou a subir 4%, mineria de ferro alta, tudo alto, mundo inteiro alta, ciclo de alta, super tendência em grande parte dos mercados. Então o mercado mecânico que a gente tem maior correlação a SP500, leve alta hoje, levando em consideração a abertura, tendência de alta, rompendo topo, retoma. Petróleo, então entrando aí no ciclo de super tendência também, próximo alvo da bandeira do gráfico diário, pivô de alta aí, 53 dólares, tem espaço para subir uns 30, 40, médio e longo prazo, tem espaço para subir uns 40%. Aí a Petrobras sobe, como ela subiu hoje por causa do petróleo, aí o ciclo segue aí, ciclo de alta, tá? Então, tendência de alta nas bolsas do mundo, tudo igual, tá? Londres segue subindo sem parar há vários dias, tendência de alta, só a Alemanha é mais travada, tem um rompê topo histórico, tá? Nosso mercado subindo mais uma vez, super tendência de alta mesmo, hoje subindo 1.8%, correção lateral, nem toca na média de 9%, nem toca na média de 9%, deve ter tocado na média de 8% e já retoma alta. Hoje, aí, alta puxado pelo petróleo, setor de minério, né? Renovando topo histórico quase todos os ativos de minério, foi o destaque do ano, assim como o minério também, né? Minério de ferro também. Aí os bancos também puxaram e o índice subiu, né? Chegou uma parte da manhã que só os drivers principais do nosso mercado, quem não sabe, o nosso mercado é basicamente, o Ibovespa é basicamente banco e comode, banco, petro, vale e setor de minério, hein? Então, pra onde eles vão, o Ibovespa vai, na parte da manhã, até tirei um print, botei no meu Instagram lá, basicamente só o que subia era isso, o resto tudo tava caindo. Aí, claro, depois vários ativos viraram, né? Mas, na parte da manhã, basicamente era só o que tava subindo por causa do mundo. O mundo todo subindo os setores, aí puxa os ativos aqui, puxa o preço, né? Puxa o preço da gasolina, vai puxar o preço do petróleo, né? Puxa o preço do minério de ferro, aí puxa as empresas, tá? E os bancos também, destaque de alta hoje. Então, super tendência, sobe em linha reta, mal corrige, correção é lateral no tempo, nem na média curta quase não toca, só na mais curta aí que é de 8, de 9 praticamente nem toca. Então, tá indo em linha reta buscar 118 mil pontos, 118 mil pontos aí do Ibovespa é aquela lateralização entre 94 e 106. Então, tá buscando em linha reta a projeção do retângulo pra cima, tá? Mais ou menos 118, próximo alvo. Dólar, tendência de baixa, também podemos ter um ciclo de super tendência no dólar, mal tocou na média ontem e já cai forte hoje, né? Então, o dólar caindo forte, próximo alvo já tá próximo que é o 5 mil. Próximo alvo que eu tenho dessa projeção topo fundo, 4.850. Aí tem o transforme de projeção, vou conectar essa base. Juros, daí 25, se eu romper esse fundo, inicia a tendência de baixa. Milho, tendência de baixa, quem quiser vender um sinal vendedor, pullback na resistência, venda a pernambina de hoje, stop máxima de hoje. Rompendo o fundo, retoma a tendência de baixa. Boi, tendência de baixa, mais um ativo que não corrige. O ano todo, todas as correções, basicamente quase todos ativos e tempos gráficos, são todas laterais, tá? Basicamente, quase todas. Mini aqui é uma correção um pouquinho mais técnica, diferente que é o pullback, tá? Então, mercados do mundo comentados. Saldo do mês, nenhuma novidade, nada mudou, né? Os gringos não param de comprar mercado emergente, não param de comprar nosso mercado. 6 bilhões comprados no mercado à vista esse mês. Segue aumentando seus saldos, lembrando que no mês passado, encerraram o mês com 33 bilhões comprados no mercado à vista. Dólar, os gringos aqui mostrando sua expertise aí no mercado, né? Eles vinham comprados, zeraram todo o dólar ontem na alta, na média, possivelmente. Vinham levemente comprados naquela subida lateral, zeraram todo o dólar ontem, e hoje o dólar cai forte, né? O missional brasileiro vinha fortemente vendido, em vez de continuar vendido, o que eles fizeram, zeraram quase todo o dólar ontem. E o dólar hoje cai forte. Tá, então, comentado o saldo. Quem busca algum produto de investimento ou especulação, na Capitalismo, pessoal, a gente tem vários produtos para vários perfis. Nosso portal lá, capitalismo.com.br, área de produtos, tem os produtos. Se quiser conhecer, só clicar em cima. Lá tem o Full Trader, onde a gente monta operações com análise técnica, que é o que eu apresento para vocês. Esse produto também tem vários perfis operacionais dentro dele. Qualquer dúvida aí, entre em contato com a nossa equipe. Tá, também divulgar aqui a maratona de investimentos que a gente vai lançar aí. Quem quiser participar, se inscreva, tá? Essa, o link da, vou botar o link no chat, também tá na descrição do vídeo. Aí tem as datas aí das aulas, tá? Quem busca algum curso de análise técnica, também tem um curso lançado aí de análise técnica. Tem cerca de 20 horas gravados, tá? Mas depois eu vou adicionando mais conteúdo. É um curso que aborda do básico avançado, tá? Tem a parte de introdução ao mercado que vocês precisam saber para operar, o análise técnica. Toda a parte de análise técnica. Aulas, né? Aulas de indicador. O módulo específico de técnicas de stock. Também tem o módulo aqui, que não está listado, tá? Tem o módulo de alvo com técnicas de alvo. Tem o módulo de trader com plano de trade. Trader, gerenciamento de risco e outras questões. E tem o módulo específico de estratégia, que também não está listado aqui, mas está publicado no curso. Onde eu mostro aí algumas, alguns tipos de operações com os padrões ensinados no curso, tá? Quem quiser me seguir no Instagram, Daniel 2R, frata 2Ts, lá. Eu vou publicando o conteúdo educacional, geralmente aqui no feed. E aqui no Stories eu estou botando um monte de coisa lá, com vários padrões do dia a dia e sobre o mercado, tá? Hoje, day trade foi um dia ok. Não foi fácil como parece, né? Acertamos alguns bons trades do dólar, desculpa, de ação para baixo. Para cima, mais um violino para coleção, né? Que foi igual. Então, hoje deu trade para baixo e para cima. Acabou positivo uns 2%, tá? O índice do dólar foi um dia extremamente difícil de novo. Não foi simples. Mais uma vez, aí parece fácil, mas não foi. Mais uma vez, preço médio e topo fundo. São os únicos trades bons de verdade. Quando acerta, né? Não dá um padrão para continuidade. É um movimento e morre, tá? Então, o índice abriu em gap de alta, porque o mundo todo estava em alta. Deixou essa barra vendedora. Tinha uma possibilidade de queda para 112 mil pontos. Deixou essa barra vendedora. Tentei uma venda aqui. Tinha um pullbackzinho na linha d'água. A gente foi estopado curto. E aí começou a brincadeira de comprar topo fundo. Tu via o petróleo disparando lá fora, minério de fora disparando. Aí vinha petro subindo, todo o setor de minério subindo, vale, afins, banco subindo sem parar. Só que aí o índice fazia o quê? Dava uma pancada para cima, mil pontos para cima, caía mil pontos. Não tinha... Aí só basicamente quem acertou fundo, topo, né? Aqui também é um pivô, né? Esse é um suporte, mas não é difícil. Aí depois desse fundo, adivinha? Ele sobe 2 mil pontos. Sobe em linha reta quando o mercado alinhou. Alinhou petro, alinhou vale, alinhou os bancos. Subiu em linha reta 2 mil pontos sem parar, sem nenhuma paradinha. Então só fundo, quem acertou foi o melhor 3 do dia. Aí depois deu uma single bar em cima da existência que deu mil pontos, né? Quem fez. E é isso. Não foi fácil, como parece, pelo menos para mim. No 5. E aí começou a brincadeira da tarde, que é ficar lateral estopando, né? Aí fez uma bandeirinha, deu uma compra aqui. Eu tenho umas comprinhas aqui, estopei. 0x0. E na formação dessa baixa, a mesma compra, que foi o que salvou o dia. Aqui foi um toque médio. Tá? E pegamos cerca de 400 pontos. Então acabamos nos dias positivos. Só que aí morreu o mercado, né? Então, de novo. Tá? Aí deu o quê? Compra de pivô com 600 pontos de stop, nem pagou o stop. Uma compra de pullbackzinho aqui. Aí tinha que segurar na unha, deu um gainzinho. Single bar e tal. É isso aí. Tá? Não foi simples, como parece, de novo, né? Tá aí o 60. 60 é o espelho do diário. Mais uma vez é lateral muito tempo, até que dispara no fundo, né? Lateral muito tempo. Lateral um tempão. Então, anda, né? As correções ou em gap, ou vem buscar suporte. Tá? E aí os 15 também não foi, não vi nada assim pra... De novo, né? De novo foi só fundo, né? O cara tentou fundo aqui, foi segurar, foi violinado. E daqui foi em linha reta. Tá? Rompeu o expulsivo triângulo. E agora, no final do pregão, que deu um pullbackzinho, mas não tem mais tempo pra operar, né? Tá? Então, parece que foi simples, mas, digamos, pra mim não foi. Quem caça topo e fundo e conseguiu caçar foi lindo, né? Foi lindo, né? A gente tá caindo um monte aí, né, pessoal? Como é que tá a transmissão aí, galera? Tá travando aí, hein? Como é que tá a transmissão aí, galera? Tá... Pra mim tá travado aqui. Bom, troquei de internet, vamos ver se melhora aí, tá? Aí 15 é a mesma história dos 5, né? Deu uma trocada na internet, vamos ver se melhorou aí, tá? É... Aí o dólar foi a mesma história do índice, só que ao contrário, tá? Lateral, retângulo de novo. Aí topo fundo nesse movimento. Eu tentei uma venda aqui de pullback, fomos com gain parcial, se não me engano. Aí cai reto 60, 70 pontos. Aí deu uma cíngua e passa o dia lateral te estopando, né? Aí eu tentei uma venda aqui de bandeirinha, a gente foi estopado. Tentei uma venda de topo aqui, eu fui violinado. Tentei uma outra venda de rompimenta aqui, foi estopado 0x0 ou curto, não lembro. E aí eu fiz uma venda literalmente de achismo, vendemos aqui. E não foi pro alvo ainda, né? Faltou um pouquinho pra ir pro alvo. Aí deu venda de rompimento, pivô e aí fica lento o detalhe, tá? Também tem as coisas do índice. A gente conseguiu pegar depois de levar alguns violinhos, tentativa de algum padrão lateral de rompimento aí da minha parte. Forçando a barra. Aí tem um trendinho aberto que chegou a cair agora 40 pontos e tá voltando. Que vai ser encerrado agora no leilão, né? Tá? Então o dólar foi isso. Minha ação foi mais ou menos a mesma coisa. Um monte de venda no começo do dia legal, que a gente pegou algumas e depois tudo veio em movimento em V. Ou alguma outra coisa, né? É, eu troquei de internet aí, tá pessoal? Botei internet ruim, a boa não tava funcionando. Fui pra que é um pouquinho pior, mas acho que agora tá ok, né? Não sei o que tá acontecendo aí. Tá? Então só comentar daí os movimentos do índice do dólar. Eu nem publiquei nada disso no Instagram hoje. E vamos lá pro gráfico diário aí pra galera, tá? Botar meu Instagram aqui, me seguir no Instagram. Então vamos lá responder as perguntas da galera no chatzinho. Fala João, MX, esses micos aí eu vou falar a mesma coisa de sempre, tá? Não dá pra operar, não tem liquidez. Não dá pra operar, não tem liquidez. Não dá pra operar, não tem liquidez. Agora sobe até tijolo, voa, tá? Até tijolo voa agora. Não tem como operar, né? Graficamente não tem análise, tá? Fredoni Batardi. Camil, não tem tendência, não anulou o cupo renda. Quem tá comprado, stop mais longo, 10,35. Stop ou aqui, 10,68. Não anulou o cupo renda, segue aí valendo. É acertar rompimento, tá? Rompendo o topo, inicia tênis de alta. João, se você perguntar, CNTO3, não tenho graficamente nada. É só acertar fundo lateral. A maioria dos ativos que deram de fundo lateral não voltaram mais e não voltam mais esse ano, grande parte. É acertar fundo. É isso. Não tem tendência, quer comprar, compra aí essa região. Stop curto, 26,36. Precisa efetivamente primeiro romper essa LTB aqui, depois romper topo, tá? Acertar um fundinho lateral. Alisson, boa tarde. Cogni N, lateral sem tendência também. É acertar fundo lateral ou rompimento. É o que tem. Ou pivô, tá? Quais as opções que a gente tem? Não tem tendência. Acertar fundo. Fundo, fundo. Resiste suporte. Ou rompimento, que já deu compra de rompimento. Ou tu espera um pivô. É uma das três opções, geralmente. Aí pivô tu vai pagar, vai comprar mais caro. Tem que esperar fechar e comprar outro dia. Não tem tendência. Stop, 468. Tem que romper aqui e ficar acima de 5,30, tá? Beleza? É isso. JHSF, vamos ver. Mesma coisa, tá? Tá no ponto de compra ainda quem quer. O stop curto é aqui, tá? 7,18. Se o profit, vamos arrumar o profit, tá? Uns bugs aí, né? Tem que romper 8,60 pra andar aí, pra ter a tendência. Tá no ponto de compra. VEG, tendência de baixa. Quem quer comprar essa, ele tá fundo. Compra essa região aí, o stop tá aqui embaixo. 60,71. Tem que ter a tendência de baixa. Show 3, nada pra se fazer. Mais nada. Encerrado o ano, praticamente, se não corrigir. Já era. Quem pegou o dinheiro no bolso, quem não pegou, tem que esperar uma semana, duas vezes, corrige. Amanhã não vai corrigir. Compra de pullback, rompimento, mais nada. Bora esperar. Se é PR11. Acertar fundo lateral, né? Quer comprar, compra essa barra. Agora tá dando um monte de barra comprador, porque um monte de coisa caiu de manhã. E aí tudo voltou de tarde, né? E aí vai deixar um monte de barra comprador. É comprar lateral, não tem tendência. Tem que ficar acima de 27,60. Quer antecipar, compra amanhã. 26,47. Um stop aqui. 24,52. João Arbi subiu 128 na NAS. Não faço nem ideia qual é o código. BBAS. Não tem mais compra agora, pra mim. Foi ficar comprando o que eu falei aqui e ficar comprando rompimento. Aqui, agora. Todos os bancos vão voltar pro topo histórico, possivelmente. Sambi já tá quase lá. Vários ativos já rompem. O inspetor de minério já rompeu o topo histórico. Ele não para de subir, né? Ele não corrige também. Como vale. Quer comprar agora um pivô mais caro. Mas era ficar comprando rompimento. Todos os bancos era comprar aquelas barras que eu vinha falando. Quer comprar, vai pagar mais caro aí um pivô. Compra 38,01. Stop 33,75. Pra mim, todas as compras é antecipar. Sinceramente. Vai ficar comprando rompimento aqui. Que ia subir de qualquer jeito, hein? Pelo jeito. O mercado tá dizendo que ia subir de qualquer jeito. Só falta os bancos puxar. Bradesco também acho que a compra já foi. Vai ficar comprando aqui rompimento. Quer comprar, não tá errado. Compra 26,91. Só pagar pedágio. 24,20 o estoque. Tudo igual. E a varejo? Não tem compra lateral sem tendência. Há 4, 5 meses sem fazer nada. Agora, né? Acertar fundo lateral é comprar aí. Se quiser tentar acertar fundo. Stop curto 16,54. Boa tarde, Daniel. CSN entrar mais nada. Acabou. Tem mais nada de se fazer. Já era. Vou comprar o quê? Média. Toque médio. Quem comprou já deu o alvo. Compra de pivô. E agora mais nada, né? Compra o pivô 12,13% stop. Quem pegou a média linda aqui já botou dinheiro no bolso. Agora mais nada a se fazer. É um ativo que o setor inteiro tá subindo sem parar. Porque tá batendo recorde histórico minério de ferro. Olha que interessante, né? O ativo ficou lateral de 2018 até esse ano. 12 anos lateral. 12 anos lateral. Rompendo top histórico depois de 12 anos. Aí sobe de um fundo lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses sem parar, né? Não respeitou nenhum topo no mensal. No longo prazo. Sobe em linha reta no mensal, né? No semanal, basicamente linha reta. Super tendência. O diário foi isso ali, né? Que eu fico recomendando a VAR. Todos os dias comenta a mesma coisa esses ativos. Super tendência é só média. Aí o pivô agora já foi. Não tem mais culpa. Agora tem que esperar cair. Se cair, né? Tem ativo que não tá nem corrigindo. Nem caindo pra dar compra. A VBS já falei. Já foi a compra. Quer comprar agora é mais caro. PG, MN3. Não dá pro... É, tendência de baixa, nada. Lucas, 1000 e Ciel. 1000 é ficar de olho, né? Eu venho postando no meu Instagram. Toque em média é compra ou compra rompendo o topo? Basicamente é isso que a gente tem de padrão dos ativos que subiram absurdamente ou não param de subir, né? É isso. Toque em média, compra rompendo o máximo. Tocou na média, não rompeu o máximo. Toque em média, compra agressiva 4,35. Stop curto 4,16. Ou compra rompendo o topo agora. 4,50 é o perfil de trade que tem pra esse ativo agora. Se é o lateral sem tendência, ou tu antecipa ou espera um pivô. Tem que ficar acima de 4 reais pra ter tendência. Renato, Nel3, tendência de baixa. Baixista, quer acertar fundo, compra aí. O stop curto. O risco de violino, 16,37. Fala, Davi. Fala que hoje foi dia de fazer day trade com FI. Eu nem olho FI, né? Nossa. É, mas a liquidez dela é muito baixa, né? Valeu meu like. CNTO3 já falei. Semanal. Semanal, lateral, ad eterno, né? Lateral. É comprar lateral. Tá lateral só desde março, né? Só tá lateral desde março. É acertar fundo lateral, tá? É isso. Que é a mesma coisa do diário. É compra aí. Aí no semanal, stop 22,83, tá? Mesma coisa. Problema que os ativos que andaram no fundo lateral não voltam, né? Os que andaram. VBS já falei. Já foi a compra. Agora compra a cara. Caiu. GNDI. Vamos ver como é que tá. Ah, é diário, né? Tô olhando semanal. Eu não faria assim. Pena que abriu o guepado de novo, né? Sinal de compra, claro, não tem. Quer comprar aí o stop 6687. 6680, tá? Não tem tendência. STBP3. Compra. Amanhã rompendo a máxima de hoje. Ou rompendo 5,30. 5,26. Stop 468. Compra. Tudo igual. Fala, Luiz. Marco Polo. Esse senhor já falei. Marco Polo. Compra se quiser agora. Rompendo a máxima de hoje. 2,97. Stop curto 2,80. Tem que ficar acima de 3 pra efetivamente ter tendência. Tá? Dá pra comprar aí agora. Esse senhor já comentei. Fala, Rafael. Boa tarde. Diz que, graças à análise, tem tido resultados e aprendeu a ver os ativos. Show de bola essa intenção. Parabéns. Parabéns pelos trades. Mérgios são teus. O que eu acho de Ether3? Eu acho que é nada, né? Olha. Compra de média, né? O problema é que ela tá muito cara, né? É compra 17,56 se tu quiser. O Stop 14,74. Outro compra qualquer barra rompendo média. Rompendo a máxima de hoje. Outro espera uma barra de compra, né? Um pendor branco aí pra comprar o rompimento da máxima dela. É isso. Fala, Alexandre. Múltiplos e caminho. Múltiplos eu já comentei várias vezes, né? Falei pra vocês que as compras boas foram aqui. Todo setor foi aqui. GTA, múltiplos. O que mais tinha aí? Tudo igual. Acertar fundo ou aqui com um pouquinho de pedagem. Agora o pedagem vai sendo cada vez maior, né? 10 cento Stop. Agora o Stop já é caro. Toque em média. Quem comprou toque em média comprou hoje. E rompimento. Bandeirinha, tá? É uma... Estoque em média não deixa de ser uma bandeirinha, tá? Então agora é comprar mais caro. Quem quiser. Não comprou ainda. 26,03. Stop curto. 24,37. Pivô de alta, tá? Estão vendo, né? Cada vez que o mercado fica de um jeito, a gente repete as mesmas coisas aqui, né? Eu pelo menos. Tirando um que outro ativo diferente. Caminho já comentei, né? STBP pro Valg. Mesma coisa que o mercado inteiro. Acabei de comentar ela ainda. Daniel, ABCB4. ABCB4. Compre em média. Comprou rompendo a máxima de hoje. Stop curto com risco de joelhinho mínima de hoje. 14,32. Ou mais técnico, 13,48. Ou compra rompendo o topo. Ou esperar pivô. Rompendo o topo é 15,24. STBP3. Já falei, né? Sabesp. Sabesp é a mesma coisa que a CPR11. É acertar a lateral. Quer comprar a lateral, compra rompendo a máxima de hoje. 4,612. Stop curto. 4,314. Não tem tendência nenhuma. Welder. Gosto da maneira que a capitalista se comunica com os clientes. Achou de bola. Cláudio. Banrisul. Banrisul já foi compra há vários dias seguidos. Eu fui falando dela aqui. Aqui no Instagram eu falei várias vezes também. Comprar boa foi ali, né? Essa é a verdade. Stop ainda comprado curto. 12,57. Quer comprar? Não está errado. Pivozinho, compra rompendo a máxima de hoje. 14,18. 19, desculpa. Stop 13,17. Fala aí, Davi. Eu acho que foi adiada a live com o Vlad aí, tá? Neo, já comentei. Valeu meu like. Já falei. Magalu, acertar fundo. Que nem todo setor. Se mantém mais baixíssimo que compradora. Acertar fundo. Quer comprar aí? Stop lá no 21, tá? Sula. Sula 11. Opa. Ah, deve ter esse toque em média. Olha aí. Toque em média. De novo. Toque em média curta. Não deu nenhuma compra. E a média longa. Deu compra hoje. E agora compra rompendo a máxima de hoje. Com stop aqui embaixo. 43,26. Aproveitem, pessoal. Super tendência. Vocês vão ver só esse tipo de ativo funciona. Esse tipo de trade funcionando em super tendência. Quando que foi a última vez que a gente teve isso aqui? Eu nem lembro. Não foi aqui. Que aqui foi só uma pernada e morreu. Pra baixo também não foi. Aqui, se não me engano, teve alguns ativos. Mas, quando dá pra trás, poucas vezes vai ver uma tendência tão inclinada no mercado. E sendo sustentado. Já tô lá em 2018. Ó, uma pernada e morreu. Aqui é o Ibovespa. Talvez aqui. Lá no impeachment. 17. Lá deu uma super tendência. 2017 foi a última vez que a gente teve isso. Que vocês estão vendo. Não é algo comum. Beleza? Então, fica de olho. Põe a mediazinha de 8 ou de 9. É de 20, 21. É a forma mais simples de operar. E é isso aí. Só que tá ciente que só funciona em mercado assim. CEMIG. Mesma história que todo o resto do mercado. A compra boa passou. Média. Pivô. Média de novo agora. Toca em média. Compra. Toca em média. Já deu compra aqui. Quer comprar agora rompendo o topo. Stop curto risco de violino. 12,57. Beleza? Fala Fábio. Home 3. Mais uma aí que mais nada a se fazer. Infelizmente acertar fundo lateral. Quer comprar? Compra aí. O stop tá uns 20%, eu acho. Stop 12,12. Não tem nada claro isso aí. Tauza mesmo. Todos os bancos iguais. Tudo igual. Eu venho falando. Botei no meu Instagram também. Era comprar aqui. Stop aqui embaixo. Quer comprar caro? Compra aí. Stop aqui. Curto 10,57. Tá? Tegma. Alencar. Acho que ia sair mais nada, né? É. Compra em média também. Pullback e tal. Ok. Aqui. Pullbackzinho aqui. Compra rompendo a máxima de hoje. 28,44. Stop curto risco de violino. 26,61. Fala Marcelo. Bpac 11. Lateral sem tendência. Tem que romper 85 para ter tendência. Outro espera romper ou espera pivô. Ah, voltou a transmissão aí, né, galera? Tá. Eu troquei de internet. Acho que agora tá... Menos pior aí, eu acho. Não sei o que tá acontecendo com a internet. Às vezes aí ela... Ou é o YouTube. Sinceramente não sei. Boa noite, Jackson. BRFuzz e Raio. BRFuzz eu acho que nada, né? BRFuzz nada no momento. Quem tá... Dá no ponto de compra, tá? Dá compra aí. 22, stop curto aqui. 20,50... Stop é 20,58, tá? Comprar com a faca caindo. Tem que ficar acima de 24, hein? E Raio eu acho que nada. Vamos ver. Nada também. Lateral sem tendência. Acertar fundo lateral. Stop ou 18,20 ou 17,30. Não tem tendência nenhuma. Tem que ficar acima de 21, hein? Tá certo. Hernando, o varejo está de sacanagem com a gente? Olha, não tá de sacanagem, tá? Ela tá lateral. O mercado tá óbvio. Eu já comentei, né? O mercado aqui tá bem óbvio. Não tá afim de comprar varejo agora. O mercado tá comprando as blue chips. Bem óbvio, hein, né? Tá comprando que tá subindo. O que que sobe? É comodity no mundo. Sobe petróleo no mundo. Sobe minério de ferro no mundo. No Brasil sobe setor de comodity. Minério, Gerdau, Goal, CCNA3, Zin, Vale, Brape, né? Petróleo, o que que é? Prio, Petro, né? Agora os bancos estão indo. Os players estão preferindo as blue chips. Bem claro, né? Claro, tem algumas outras ativas que sobem. Não tão querendo as varejistas. Pra eles, eu acho que já deu... Eles tão achando que deu... O mercado tá achando que deu o que tinha que dar. Ou tá esperando algo aí. Ou se posicionando no fundo. É acertar fundo aí, tá? Fala, Carlos. Viva 3. Lateral sem tendência. Tem que romper topo. BTOW. Lateral sem tendência. Deu compra de semanal em 78. Quem pegou fundo, deu alvo dois dias atrás. Quer comprar... Comprar rompendo topo ou esperar pivô. Tem que ficar acima de 85,50 pra fazer um pivô de alta. Outro antecipo aí. Ou espera romper ou espera pivô. Beleza? Magalu já falei. Aí o Thiago pede Ezetec. Tá no ponto de compra ainda que é este pivô aqui. Vai se sustentando aí. O stop é 38,14. Tem que romper topo aí pra ver se vai. TOTS. Lateral sem tendência. É acertar fundo lateral. Não tem tendência nenhuma. E meia baixista no gráfico diário. Reflexão. Petro mais nada. Já era. Mais uma aí. Infelizmente, tá? Super tendência. Por que o Ibovespa está em super tendência? Vocês vão entender porque está em super tendência. Olhando o Petro, olhando o índice financeiro e olhando o Vale. É isso. O índice financeiro, ó. Olha o Ibovespa, a mesma coisa. É igual, tá? O índice financeiro. O Ibovespa imita o índice financeiro. Tá. Tá aí, ó. Igual. Aí tu olha a Petro. Aí Petro tem que subir pra subir junto. Aí tu olha a Vale. Nem na média toca danada. Sobe sem parar. Por causa do minério de ferro, conforme eu falei pra vocês. Petro foi comprar ontem, mas nem na média de 9 tocou. Triscou ali, né? Talvez na média de 8. Aí fica difícil comprar agora, né? Quem tá comprado, stop curto, 26,39. Quer comprar à vontade. Todo setor de banco tá mirando top stock. Petro tá mirando agora a máxima de 2020 e 2019. Tá subindo sem parar no semanal. E o diário é essa super tendência. É toque média, galera. Tem esse tipo de trade ativo, é isso aí. Itaú é a mesma coisa que todos os outros bancos. Já foi-se. Era ficar comprando rompimento. Mesmo coisa que Itaú e as outras. Eu não faria nada. Stop quem tá comprado. 24,55. Talvez Bradesco e Itaú ali. Pagando um pouquinho de pedágio. Itaú indo pro top histórico. Só que o Bovespa vai pro top histórico. Os bancos indo pro top histórico. E o Bovespa vai chegar lá. Talvez esse ano, hein? Não duvidem chegar esse ano no top histórico. Tá bem próximo já. Falta pouco, né? Falta aí bem pouquinho. Só cerca de 3,60. Só os bancos. Petra e Vale continuar subindo que vai. Boa noite. Prio, lamentavelmente, não vai corrigir também. Sobe porque o petróleo sobe. O setor sobe. Ela sobe. Ela tem a tendência de alta. E sobe. Sobe, sobe, sobe. Nada a se fazer. Foi a compra dela. Última compra foi essa barra. E já deu alvo. Quem tá segurando pra mais segura. Curto prazo. Não toca na média. Quer comprar. Compra ou rompendo o topo. Stop de uns 15% no mínimo. Aí stop em 50 reais. E é isso. Boa tarde ao vivo. Ambev. Já comentei mais nada a se fazer agora, tá? Comentei aqui e no meu Instagram. Tá? No meu Instagram até eu vou fazer uma enquete. Se eu tô muito chato. Porque eu fico publicando um monte de coisa lá. Lá no meu Instagram eu botei. Quando ele fez isso aqui, ó. Compra de pullback pra pegar o primeiro movimento. Não tem tendência. Pullback. Compra aqui. E comprou administrar stop. Tá? No primeiro alvo. Tá? ADM stop. Quem me segue lá. Eu acho que até deve incomodar um pouquinho, né? Eu fico publicando aqui, ó. Tô tentando fazer isso todo dia. Durante o dia eu vou botando aqui o intraday e tal. Alguns padrões, tá? Comento aqui alguns movimentos. O movimento do Ibovespa. O SP. Ó. Dólar nos 5 minutos. O índice que eu falei pra vocês. Tá lá. Petróleo. Antes de subir... Opa. Antes de subir meu alvo pra hoje. Pegou no alvo e parou de subir. Devolveu tudo. Mostrando que funciona o negócio, né? Quem erra ou é o operador, tá? Sempre é a gente que erra. Ou a gente esqueceu de algum padrão. Ou ele ou projetou errado. Dólar. Acho que eu não falei, ó. Vale, ó. Tá? Quem quiser me segue lá. Eu sempre deixo alguns estudos de começo de dia aqui, ó. Pra ficar de olho aí em alguns possíveis padrões. Com a GTA, JP e tal. Tem bastante até. Tá? Eu falei justamente no Instagram. Ela foi comprar aqui. Quem comprou, comprou. Agora tem que esperar. Beleza? Administrar stop. Ativo aí que pode ganhar um viés mais longo de alta no semanal e no mensal. Agora administrar stop. Fala, Davi. É. O JHSF é compra, né? Tá fazendo pullback aí. É. O COI é forçar, tá? O COI é lateral. Pra mim é lateral, tá? Tá fazendo o que aqui, pessoal? Um pullback. Olha só os padrões que a gente tem. Pullback no pivô. Pullback no rompimento. E possível bandeira de alta. Ela tá bem bonitinha por aí. E só falta ainda. Bem bonitinha. Amanhã eu vou publicar de novo no meu Instagram. Ela provavelmente. É cor 3. Vale a compra agora. Agora sim. Compra. 13,21. Stop curto. 12,41. Stop mais longo. 11,37. Vale a compra. Bandeira. Possível bandeira com barra linda, hein? Petro já falei. Multiflame. Prio já falei. Vamos ver a 3 aí. Pro doutor. 3. Lateral. Uma barra compradora lateral. Quer antecipar. Já deu já umas compras aqui. Já deu compra, né? Isso aí também eu parei de publicar porque ficou lateral, né? Foi compra de rompimento aqui. Tá no ponto de compra aí. Quem quiser. O stop aqui, tá? 11,25. Beleza? Tem que romper topo que não conseguiu ainda. José Lame. 4. Lateral, né? Mesma coisa que BTW. Setor todo aí lateral. Retângulo. Outro antecipa. Comprando aí. O stop aqui embaixo. 22,85. Outro espera um pivô que tem que fechar acima de 26,20 pra ter tendência. CVC. Nada, né? Caro demais. Não vai corrigir. Mais uma que não vai corrigir. Já deu alvo. Já era. Trade bom. Já era. Agora é tradezinho de média pegar este lingaço curto, né? Não dá pra querer exigir muito no gráfico diário agora. Nem no semanal, nem no mensal. Não faria nada. Se quiser comprar rompimento de topo. 21,71. Stop curto daí se romper 20,27. Aí tem que pegar um alvo curto aí, tá? Matou já quase. Matou os alvos que eu tinha. Sula11 eu acabei de comentar. Compra. KNR é um fundo aí, né? Tendência de baixa, né? Quem é do comprador no fundo, quem quiser. Valeu, Renato. GTA. Mesma coisa que múltiplos. Foi comprar média hoje. Comprou rompendo máximo. Stop aqui embaixo. 3743. Mesma coisa que todo setor que eu já falei dias atrás. Fundo. Comprar aqui com pedágio. Quem não pegou fundo. E agora vai ficando mais caro. Trade mais curto agora. Porque já matou grande parte dos alvos. CCRO. Mesma coisa que é. Comprar. 13,73. Stop curto. 12,80. Dollar ETB. Índice LTA. Não entendi. Não tem NTB. Não tem NTB nenhuma, né? Nada. 60 minutos. Foi simplesmente correção lateral. Não vejo LTB nenhum. Correção lateral. Está indo buscar os alvos de fibra. O back ali em fibra. Lateral. Vai para 5.000. 60 minutos. É isso. Talvez forme um canal que não está formado. Só se for isso. Mas eu não levo fé. O índice futuro sim. Tinha um canal que perdeu. Que virou outro canal, né? Está aí. Na entrada aí. Tinha um canal que foi perdido. Que era isso aqui. Foi perdido para formar outro aí, né? Está espelho do diário. Lateral. Depois sobe, né? LJQQ3. Lateral sem tendência. Tem que ficar acima de 17 para andar. Quer acertar fundo. É comprar aí. O stop. Fundo lateral, né? 14. E pera. Administrar stop. Deu compra ontem. Quem está comprado. Stop. Ele está violindo. 2998. Lateral. Anin. Para o Sérgio. Lateral. Deu compra de média. Dias atrás. Agora é compra de rompimento. 3895. Comprar rompimento. Stop. 3409. Marfrig. Marfrig. Lateral. Não tem tendência nenhuma. Auto acerta quando andar. Acerta fundo. O rompimento. Alguma coisa. Pode estar formando um triângulo, né? Tá? Induque mais nada. Caro demais. Compra boa. Já passou. Já deu mais de 30%. Agora é compra média. É uma bandeira. Não está errado. Quer comprar em média. Bandeirinha. Compra antecipando. 30, 70. Stop. 34, 37. No mínimo. Ou compra um pentop. 3, 2, 16. Bandeira. Mas a compra boa. De verdade. Já foi, né? Beleza. Fala Marcos. Diz que assinou de full 3. Diz que minhas análises são boas. Ótimas. Show de bola. Show que eu ajudo, né? Às vezes também o cara erra. Faz parte, né? Às vezes erra acertando, né? Vai para o lado. Mas dá umas cambalhotas antes de ir ao mercado. Mas vai. Show de bola. Davi. Davi diz. A maior lição que tive esse ano foi quando o gringo compra, entra junto e compra também. Tarsis. Pode dizer o que está passando com o WEG? Posso. Que no mensal o WEG está esticado. No semanal também. Mensal foi compra meses atrás. Semanal foi a compra por semanas atrás. Está talvez fazendo correção no semanal. No diário tendência de baixa. E é um ativo que com dólar em alta, ela favorece ela, né? Dólar em baixa não favorece. Gráfico é isso. Já comentei aí, tá? Graficamente é isso. Região de compra foi stop dias atrás, né? Vários dias atrás. E aí tentar acertar fundo agora, tá? NTCO3 lateral. Não acontece nada, né? Outro acerto a fundo lateral, nada. Essa aí eu já comentei. WEG eu já comentei. Acontece que ninguém quer comprar, todo mundo está vendendo. É isso. CNA3 nada, né? Não tem tendência nenhuma. Foi essa barra de ignição. Quem não botou dinheiro no bolso, devolveu tudo e muito mais. Movimento em V. É acertar fundo aí, tá? É difícil. É comprar essa região, de repente. Stop 64,50. 64,50. Tem coisa melhor para fazer. José Grandene. Diário. Toda lateral. Semanal. Lateral. Mensal lateral. Aí. Está nessa minha faixa de preço aí. Faixa de Gaza, né? Uma briga ferreira e não vai para lugar nenhum. Cara, não tem muito o que falar. Quer tentar mensal? Compra máximo aí. Stop mínima do ano. 5,9,2 para ver se volta para o topo histórico. Tá? Não tem nada técnico para te falar. É mais ou menos isso que tem para fazer. Vé, que eu já comentei, né, galera? Sim, H3. Não é porque tudo está subindo que todas as ações vão subir, né? Tem essa. Eu já comentei aqui, né, pessoal? Tem que olhar ação por ação. Sim, H3. Foi compra aqui. Compra de momento aqui. Agora compra de novo aí. Uma barrinha compradora. 3,1, 8,2, 8,3 para antecipar movimento. Stop 29,63 no mínimo. Tem que ficar acima de 33 para liberar o ativo. E agora? Fala, David. Diz que veio o índice a 4,820. É. O dólar, né? Eu botei lá no meu Instagram, né, pessoal? Quem quiser dar uma olhada lá. Análise do dólar no gráfico diário Alvos. Longo prazo do Ibovespa. Mensal também tem o Ibovespa antes de subir. Já tinha colocado os estudos, tá? O dólar, eu não leio mais ali. Fiz aquele estudozinho simples ali, né? Eu acabei pra fazer de estudo aqui, ó. Isso aqui, ele bate certinho lá, ó. 4,860. Que é a mínima aí. Fundinho ali, tá? Perfeito. Fibonacci aí. O dia que Fibonacci parar de funcionar, o mundo para. Sempre quem erra é quem tá posicionando o Fibo, né? Gemate. Nada, tá? Agora virando baixista. Indo pra mínima histórica. Cai forte esses ativos, pessoal. Tem coisa melhor pra se operar aí, tá? O IBR3 nada a se fazer também. Já foi, né? O IBR3 falei um mês atrás aqui. Ela é 4. Botei no meu Instagram também várias vezes. Ela tinha, assim, ombro cabeçal, ombro válido. Porque rompimento falso. Compra aqui, compra aqui. E foi, se botei com as cordas. Agora nada. Fala, Rodolfo. B3, vamos ver. B3. Bah, olha. Bah, foi sacana, hein? Quem comprou o pivô, botou o stop aqui. Não estava errado. Foi violinado hoje, provavelmente. Você tem que cuidar, né? Quem botou o stop mais longe. Não foi estopado. Quer tentar? É um Kendall comprador inegável, né? 5,836. Stop curto. 5,485. Tem que fechar acima de 60, 60,50 para entrar em tendência. É compra, tá? Se quiser acertar fundo, é compra. Se quiser acertar primeiro movimento, é compra. Não digo nem pela... Média para mim é que não vale, tá? Porque não tem tendência. Média vale e ativo com tendência, tá? Eu vejo mais como um Kendall comprador neste suporte. Só que ele tem que romper. Esse ativo tem que romper aqui para... Aqui é uma linha importante, ó. Tá vendo que eu tracejei ela aqui? Ela rompeu e voltou para dentro, tá? Foi stop da galera aqui, quem botou o stop curto. Eu não vejo como média ainda, tá? Média só depois ganha tendência. Vuk. Passou, né? Passou. Foi comprar aqui rompimentos. Eu comentei no meu Instagram também esse cara que eu lembro. Comprar aqui, compra aqui para antecipar. Quem está comprado o stop técnico de verdade é aqui embaixo, né? 6,3,4. Não técnico aqui. 7,7,4, tá? Betol, acabei de comentar. Está até interessante se romper topa ali. Ambev já falei, foi-se. Gráfico diário foi. Carlúcio pede RRRP. Não é fácil nem entender o que é isso. Deve ser um mico. Não tem histórico gráfico. Não tem como analisar, tá? Pri, eu já falei. Mais nada, né? Mais nada a se fazer. Mica compra que deu a última, na verdade, foi aqui. 4,601. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, tem que esperar. Graficamente falando, né? Incapaz de não voltar mais, né? Os ativos que... Se andar pelo mensal, não volta mais. Semanal sobe sem parar. Mensal deu compra de mensal, pessoal. 5,378, né? Um stop aqui embaixo. Um stop de 46%. Gráfico mensal é stop salgado, é isso. E o diário foi. Agora não dá. Magalhã, eu já falei. Samb3 não dá para operar. Tem que ser a 11 e já era esse ativo. 7, já é o banco mais forte. Está quase no topo histórico já. Já foi, não tem mais nada. Sobe linha reta. É só média agora, tá? Deu uma puxada para o back lateral. Quem comprou aqui esse rompimento dessa barra, show. E aí depois o pivô quem fez. E aí foi-se o boi com as cordas, né? Agora é só trade curto ruim. Ruim pelo fato que a maioria dos alvos bons, longos, quem buscava o longo já foi. Quem quer buscar algo longo, alvo longo, tem que buscar o primeiro movimento. Fora isso, são trades curtos. Aí compra de média, né? Eu tô aqui em média quem comprou. Aí não tem mais muito o que fazer. A 3R não tem histórico, né? É difícil analisar, né? Renauta, eu ficaria de fora. Esse ativo é todo enrolado. Tem coisa melhor, né? Lateral, tá? Não gosto nem muito de comentar ela. Não acontece nada com esse ativo. Sua eu já falei é compra. Já deu compra hoje quem comprou média. Agora compra compendo barra branco ou topo aí. Agro 3, pivô de baixa. Foi stop hoje quem tava comprado, né? B3, 2021. Não tem como avaliar 2021. Avalio hoje. É compra de mensal, compra de semanal, compra de diário. É compra de todos os tempos gráficos. Mensal, quem quer comprar, tá dando compra aí. O stop 50 com 55. Esse negócio de analisar o ano que vem, 10 anos pra frente. Isso aí é furado, né? Analiso hoje. A entrada de hoje. Tá no ponto de compra, é compra hoje. No longo prazo, inclusive, dá pra entrar aí, tá? Stop 50, 3, 7. O stop curto. E aí, o ano que vem, é o ano que vem. E vamos só administrando. Ambev, não tem compra de rompimento, porque rompificado já era, tá? Foi comprar pullback. Comentei aqui. Isso aqui é um padrãozinho de fundo, pullback no suporte. Agora, pra mim, não tem compra. Só se fizer uma correçãozinha aí, tá? Pra mim, né? Bradesco, já falei, né? Foi compra que nem os outros bancos todos, ia ficar comprando rompimento. Agora, compra a cara aí. Tá aí, tá aí já na minha tela aí. Isso aí, eu já comentei. É compra. Rompendo a máxima. Foi comprar hoje. Agora, compra amanhã rompendo o topo. Máxima de hoje. H, G, B, S, 11. Lateral. Bem lateral. Assim, não vejo nada graficamente. Beleza, moçada? Tá? Então, já falei, já foi a compra. Agora, compra mais cara. Tá? Hoje, o grande destaque, pra quem não sabe, foi os bancos, né? Quem me acompanha no Instagram e quis comprar, foi aqui, ó. Pivô com gift. Pivô com gift. Pivô com gift. No stop, quem tá comprado 10,55, agora é compra pagando pedágio. Vai comprar aí uns 4, 5% a mais, né? Uns 4%. Stop lá embaixo, uns 8%. Tá? Rodolfo, em um possível cenário, que bancos cheguem em topo, a bolsa tente a acelerar? Com absoluta certeza. Na minha parte, isso eu posso bater o martelo. Bancos chegando em topo histórico, esticado. Se chegar esticado, o índice vai desacelerar. Então, comenta aqui, pessoal. Qual é a carteira do índice? Qual o maior peso das carteiras do índice? Da carteira do índice. Vamos pegar aqui o site da B3. É banco com morte. Banco com morte. Tá? Então... Quer saber como é que tá o índice? Não precisa nem olhar o índice. Vai lá, olha o índice financeiro. E FMC. Vou até abrir outra janela pra vocês verem. Esse é o Ibovespa no mensal. Esse é o índice financeiro no mensal. Alguma semelhança no movimento, pessoal? O índice... O Ibovespa imita o índice financeiro. É o contrário, tá? Não é o Ibovespa, não é o índice financeiro que imita. O índice Ibovespa é uma carteira de ações. Então, ele faz o que as ações fazem. Vamos ver o semanal do índice financeiro. Vamos olhar o semanal do Ibovespa. Será que é igual, pessoal? É igual, né? É igual. Vamos dar uma olhada no gráfico de área. Ah, fechei sem querer. Será que é igual ao movimento, pessoal? É igual, né? O que o Ibovespa tem de uma força maior no movimento? É Petro, né? Petro. Olha o movimento de Petro aí. Olha o movimento de Vale. Se você ver a carteira teórica lá do Ibovespa, os ativos têm um peso, né? Inclusive, opa, tiraram o Vale. Vale perdeu bastante peso, é isso? Nossa, vale... Ah, não, tá ali. Vale aumentou o peso na carteira, inclusive. Tá, lá na B3 tem. Vou botar lá quem quer saber a carteira da... Tudo que você quiser de dado, tem na B3. Aí vocês vão ver aqui, ó. Qual é o ativo com maior peso na carteira? Vale aumentou, inclusive, o peso. 13% da carteira é Vale, do Ibovespa. Depois, Itaú, 7%. Depois, Petro, 6%. Depois, Bradesco, 5%. Depois, B3, C3, que é financeiro, 4%. Depois, Petro, 3%, 4%. Só Petro, sozinha, tem 11%. Vale, 13%. Itaú, 7%. Só, ó. Ambev, né? Também tem um peso relevante. Magalu, agora, tô com um peso maior. Claro que tem que ficar olhando sempre. Por exemplo, Itaúsa, 2,5%. WEG tem um peso relevante até agora. BBS, 2%. Ó, banco de novo. Tá? Suzano, 1,8%. Dá uma balanceada aí. Mas é basicamente isso aí, ó. Que eu falo pra vocês, ó. Vale, Petro e bancos aí, tá? Só que você já tem um percentual bem alto aqui. Queria selecionar, mas não consegui, tá? Então, é isso. A hora que a desacelerar, vale. Que tá extremamente, absurdamente esticada no gráfico diário. Aí, sair pela semanal não volta mesmo, né? Você tá indo pelo mensal agora também. E Petro. A hora que Petro, vale Itaú desacelerar, o índice dá uma desacelerada. Mas o que que tá acontecendo? Vale esticada, vai subindo devagarzinho, né? Vai se arrastando. Petro, vai subindo devagarzinho dentro desse canalzinho. E os bancos podem acelerar agora, né? Estão subindo, se arrastando. Agora, se eles definirem, acelerar aí, né? Itaú. Né? Bradesco, hein? Se definir aí, se livrar dessa região que eles estão brigando aí, o índice pode... Chegar rápido aí, o topo, né? 118, próximo alvo, tá? Alexandre, DMMO3. Aí o Micão, né? Quer comprar Micão? Compra aí. 1,49, o stop tem que tá aqui embaixo. 1,12. Então, Micão, comprar Micão aí, ver se vai. Valeu aí, Dandy. Gol pro Edinaldo. Mais uma que não vai fazer correção bacana, é tudo lateral, né? Aí é aquilo que eu falo a vocês. Deve estar na média de 8. Ó, toque na média de 8. Ele tem que escolher qual média tu vai trabalhar. Comprou ou rompendo o topo, comprou ou rompendo o barra. Comprou ou rompendo o topo é 2,904, tá? Tá? Tá esticadinha aí, né? Rodolfo, então só temos um pouco de Petra e poucos bancos. Não entendi. Elétio 3 mais nada, já era. Tem que esperar corrigir. Mais uma que sai de um fundo lateral e sobe, tá? Então, não faço nada aí. Não teve nada pra comprar, só quem comprou lateral antecipando. Tem que esperar um pullback, senão fica difícil, tá? No momento nada. Semigo já falei. Pra encerrar então, hein, pessoal. BR Malls dá pra comprar. Toque em média, bonitinho, uma bandeira. Quer comprar aí 10,83. O stop tem que estar aqui pra evitar violino. 9,76. Ou comprar rompendo o topo. 10,90. Tá bem bonitinho. Tá? Então é isso, galera. Então, encerrando por aqui a transmissão. Forte abraço pra todos. Amanhã é sexta-feira. Fechamento de semana. Ótimos trades pra todo mundo amanhã. Pra quem faz day trade aí... Quem não é caçador de topo fundo, né? Tomara que o índice faça algum padrão legalzinho aí. Principalmente na parte da manhã, porque de tarde fica difícil o mercado. E o dólar também. Apesar que hoje a gente saiu até no gain. Mas não foi tão simples assim, né? Se deu bem que encatou o topo e fundo hoje. Deixa eu ver como é que fechou o dólar aqui. Porque eu tenho que fechar a operação da Capitalismo lá. Caraca, o dólar quase estopou, gente. Então, o dólar fechou. 27. 28. Tá certo, galera? Então é isso. Valeu. Um abraço.